Mãe, 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 Mãe O meu gato botas faz contas a cantar O meu gato botas faz contas a cantar Enquanto o troco falta ele tanto a simparar Eu tanto também para o ajudar Um mais um, só dois 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 Só consigo tocar Mas vai cantar O sol dos só pode É tocar mas vai cantar O Caspo está sozinho Eu sou a cantar, para serem dois, três, eu a julgar. Eu sou a cantar, para serem dois, três, eu a julgar.